Fala aí pessoal, aqui é o Vanextranho do nosso nono vídeo do The Shedon of the Colossus. Vamos agora então a procura do nono Colossus, vamos andando aqui por esse imenso vale, campo proibido e vamos lá procura, vamos ver para onde está o bicho, para ali. Bom galera, enquanto vamos para lá, vamos iniciar aqui uma discussão saudável, por assim dizer. Muitos dizem que o agro é uma égua e outros dizem que o agro é um cavalo. Eu então, o que eu fiz? Eu fui na Wikipedia do Shedon of the Colossus e fui pesquisar para ver o que o criador do jogo dizia. Deve ser por ali galera, naquela fenda que está ali do lado daquela... Exato, deve ser por ali, vamos entrar por ali. Bom, continuando. Eu queria ver o que o criador dizia sobre isso, o que o agro era, se era uma égua, se era um cavalo e ele não especifica nada. Ou seja, ele não diz se o agro é uma égua ou se é um cavalo. Eu particularmente prefiro tratar o agro como cavalo, porque agro parece ser nome de cavalo e não nome de égua. Mas, quem quiser, esteja à vontade para escrever aqui no comentário, me questionar sobre isso e colocar a sua própria opinião sobre isso. Vamos fazer uma discussão saudável aqui. Nossa, não tem sol para eu poder levantar a minha espada, para eu saber onde é. Eu tinha levantado lá atrás, eu sabia que era para aqui, mas... Vamos ler naquela... Nesses galhos secos de árvores que estão aqui. No galho seco de uma árvore qualquer... É por aqui mesmo! Onde ninguém jamais pudesse ir mais... Quem é que sabe qual música é essa? Ok, todo mundo deve saber. É o viral aí do Brasil, atualmente. Nossa, tipo, esse campo ele é gigantesco. Ele tanto passa de... Árvores secas... De um galho qualquer... Para campos verdes. Vamos dar uma ida ali até onde está o sol... Para podermos levantar a nossa espada justiceira. Para ver mais ou menos onde está aquele colosso. Eu estou vendo ali um... Um feixe de luz brilhante em frente. E para aqui está um nevoeiro... Cerrado. Hum... Tem aqui umas luzes, olha aquele feixe de luz ali na frente. Vamos por aqui. Vamos ver o que tem por aqui. Para ver se esse colosso maldito está por aqui. Aquele colosso gigante, testicamente gigante. Hum... Ai, tem aqui uma ravina. Sai, sai daqui. Volta. Sai, água. Sai daqui. Vai cair no desfiladeiro, maldito. Vamos seguir assim... Beirando ele. Tem aqui uma ponte. Maldito skype. Deixa eu desligar isso. Espera aí. Beleza. O agro tem vontade própria. Olha, tem aqui um... O que é isso que joga água? O bicho está ali dentro daquela caverna. Eu acho. Isso aqui é um geyser, galera. Geyser é aquela fonte. De água quente. Vamos ver se a água está quente. Ai! Maldito! A água joga a gente para longe. Meu Deus. Ui! Será que o Wander morreu? Levanta, Wander! Levanta, maldito! Não! Ela é banana cabecinha, maldito. Essas fontes de água quente são geysers. Pelo menos aqui em Portugal chama-se assim. Não sei se aí no Brasil chama-se geysers. Mas é realmente. Ele está ali naquela caverna. Vamos lá ver se a gente encontra... O colosso! O nono! Nós já matamos oito. Já estamos mais da metade do jogo, então. Esse vai ser o nosso nono colosso! Vamos ver o bicho. Cutscene! Cadê o bicho? Ah, ele está ali. Sério, galera. O olho do colosso é a coisa que mais me fascina neles. É tão lindo aquele olhinho azul deles. Vamos ver se vai mostrar de novo. Eu gosto de ver aquele olhinho azul clarinho. O que é isso? Que colosso é esse? Olha ele lá, o olhinho. Depois olha ele. Sai daí. Foge. Foge de água. O bicho atira raio laser. Vai tomar banho. Vai atirar raio laser na sua mãe. Sai daqui. Leva flechada na barriga. Sai daqui. Vamos buscar ele lá para fora. Vamos aqui para fora. Nesses campos. Está mais à vontade ali naquela caverna. Está muito escuro. E não conseguimos ver onde está o ponto fraco do bicho para a gente... Por assim, tentar enfrentá-lo. Vem cá. Vem cá, seu maldito. Cadê ele? Ai. Vamos chamar a atenção dele. Vamos dar uma flechada no joelho dele. Vem cá. Ele está lá embaixo ainda. Ele já viu a gente. Já. Ele já viu. Ele já viu. Corre. Corre. Ele está atirando. Está atirando raio laser. Nossa. Esse é o primeiro colosso que tem uma arma tão sofisticada. Se bem que esse último agora, o oitavo, ele cuspia fogo. Mas esse cuspe raio laser é diferente de tudo. O que eu vi. Eu vou chegar perto dele. Para ver onde... Ai. Maldito. Ele não deixa eu chegar perto dele. Ele já cuspindo esse raio. É difícil matar o bicho assim. É melhor eu ir a pé mesmo. O agro é muito complicado de conduzir e dirigir ele. Vamos ver se tem algum ponto fraco aqui na barriga dele. Ou no pé. Vamos tentar. Vamos tentar subir. Subir aqui na pata, galera. Eu estou vendo aqui o monstro dele. Vamos se pendurar aqui. Vem cá. Vem cá. Não. Maldito. Maldito. Ele pula na pata dele. Maldito. Levanta a pata. Vamos entrar nessa pata. Sai daqui, Iago. Sai debaixo dele, maldito. Subi. Isso. Se pendura. Pula. Não. Pula. Nossa. Está muito alto a próxima. Olha lá em cima. O próximo pulo está muito alto. Não consigo. Não dá, galera. Não dá para subir terra em cima. Ai. O bicho vai me esmagar. Sai daqui. Ele vai me matar, galera. Sai daí, Iago. O que ele está fazendo embaixo do bicho? Vem comigo. Vem comigo. Beleza. Ai. Deixa eu tentar sumir. Ai. Sobe. Nossa senhora. Que dificuldade para subir no Iago. Eu tenho que ver aqui alguma coisa. O Iago. Não fica aí. Ah. Galera. Vamos interagir ele com o cenário. Tipo. Tem esses geysers aqui. Vamos tentar. Vem para cá. Vem para aqui. Bicho ruim. Vamos tentar chamar a atenção dele para onde está esses geysers. Pelo menos é sempre assim. Onde os colossos. Nós sempre temos que interagir com o cenário. Vamos ver se acontece algo interessante. Vamos dar uma flechada na barriga dele. Para ele não sair. Não parou de sair água. Maldito. Só porque o bicho estava vindo. Parou de sair água. Do buraco. Vamos vir para cá. Trazer ele em direção a esse colossos. Nossa. Eu até. Fico cansado. Tipo. Está muito complicado. Muito mesmo. Eu ainda não sei. Eu estou aqui gravando há muito tempo. Não sei quanto tempo. Mas eu não sei o que é que eu fazia. Olha. Ele já está em cima do geyser. Ah não. Está do lado. Mas ele já passou ali por cima dessa coisa de água. Não já. Quando eu fui ali. Aquele jato. Olha. Ele ficou em pé. Ah. Ele ficou em pé. Porque ele queria me esmagar. Ou não. Ou não. Tipo. Eu vou subir. Eu vou subir o bicho pelo rabo. Galera. Eu vou subir pelo rabo. Porque ele já passou ali. Pelo. Pelo. Esse jato d'água. E não aconteceu nada. E quando eu passei. Esse jato d'água me empurrou. Não. Não vira. Não. Maldito. Ai. Só porque eu ia tentar subir no rabo dele. Vem cá. Maldito. Meu. Sinceramente. Não tô a ver. Não tô a ver. O que eu posso fazer com esse bicho. Exato. Vamos tentar mais uma vez. Olha. Agora. Vem. Vem. Mais um pouquinho pra direita. Mais um pouquinho pra direita. Pro jato d'água te pegar. Ai. Ele derrubou o agro. Ele derrubou o agro. Galera. Ai. O agro tá mancando. Não agro. Vem cá. Foge daí. Sai de pé do dinheiro dele. Corre. Ah. Quando a gente monta no agro. Ele para de mancar. Ainda bem. Ai que dó. Que dó do agro galera. Tava mancando. Tadinho dele. Tadinho. Tadinho dele. Olha lá. Vem cá seu maldito. Sério. Muito difícil. Eu não vi ainda. O ponto fraco dele. A luzinha brilhante. Nem sequer apareceu pra mim. A única coisa que tá brilhando ali galera. Olha lá. É aqueles três pontos. Ele parece o predador. Não parece? Do alien versus predador. A água tá levantando o bicho. A água tá levantando. Vamos lá. Vamos lá galera. Nossa. Ele tá se equilibrando. Em duas patas só. E tá aqui dentro. O ponto fraco. Leva uma. Na outra pata tem. Acerto. Eu tenho mais um tiro. Maldito. Sou muito ruim de vira. Por isso que eu não jogo FPS. Beleza. O que que eu vou dizer agora? Vai. O que que... Então. Caiu. 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 Isso mesmo galera. Como que? Tendo que tá no lugar certinho pro Geyser virar ele. Vamos. Vamos ver onde tem pelo aqui pra gente se pendurar. E começar a escalar esse maldito. Aqui na... Geralmente. Beleza. Aqui na barriga. Vai Vander. Exato. Vamos subir. Sobe. Vamos subindo. A gente parece um carrapato subindo aqui no cachorro. Sobe maldito. Nice. Mais uma vez. Beleza. Vamos subindo que... Nossa. E agora? Olha. Ele... 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 Ele tá de lado. Será que nós temos... Não. Eu vou cair. Eu vou cair. Eu vou... Isso. Fica aqui. Ah. Ele tá virando. Ele tá virando. Ele tá virando. O bicho tá virando. Beleza galera. Ai. Sobe Vander. Maldito. Vamos tentar subir galera. Beleza. Nice. Ai. O Vander tá caindo. Maldito. Vamos aqui pra cima. Tigo. Deve tá aqui o ponto fraco. Deve tá aqui por cima pela carapaça do bicho. Ele parece um... Um cagado galera. Um cagado. Vamos... Ai. Eu não tô vendo. Ah. Eu não tô vendo onde tá o ponto fraco dele. Vamos pra cabeça. Um cagado. Pra quem não sabe. É aquelas tartarugas que tem tipo aqueles espinhos nas costas. Nossa. O Vander não para de cair. Maldito. Vem. Vem. Vem pra frente. Maldito. Não acredito galera. Vai. Ah. Tá ali. Tá ali. Tá aqui na cabeça dele. Não. 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 Vem. Vem. Para. Se segura. Vander. Se segura. Para de abanar sua cabeça. Maldito. Aí eu vou cair. Ah. Dammit. Caí. Não acredito que eu caí. Vou ter que fazer tudo de novo. Não acredito. Não. Não vai me pagar não. Cai. Sai daí. Maldito. Foge. Corre. Corre daí. Vai pra longe dele. Bom galera. Eu vou dar aqui um corte. E vou esperar chegar novamente. Até a parte onde a gente consiga virar o maldito de novo. Vamos lá tentar. Beleza galera. Já conseguimos atrair ele pro Geise. E. Nossa. Ele tá virando sozinho. Não precisamos de dar aquele. Um arco e flecha nele. Vamos de novo aqui. Subir o bicho. Pela barriga. Eu vou com o agro até lá galera. Eu vou pular. Pra ficar mais perto do alto. Ih. Bola. Beleza. Aí. Eu tinha dito. Anteriormente. Que o terceiro Colossus tinha sido. O terceiro mais. O terceiro. Tinha sido o Colossus mais difícil. Que eu tinha enfrentado. Ai. Vem. Vem. Maldito. Sobe. Ai. Mais um pouquinho. Deixa eu só subir aqui. Depois eu continuo. O raciocínio. Beleza. Não. Exato. Fica aqui pendurado. Ai. Não. Vamos virar. Vamos virar. Nossa. Não. Não. Vou cair. Vou cair. Vou cair. Não. Vai com a ninja galera. Nossa. Viram aquilo? Subi de um lado. Parei do outro. Muito bom. Muito fera. Nossa. Espetacular. Sem palavras por isso. Parabéns Wander. Continuando o raciocínio. Eu tinha dito. Que o terceiro Colossus. Foi o Colossus mais difícil. Que eu tinha enfrentado. Ai. Vou cair de novo. Que eu tinha enfrentado até agora. Retiro que diz. Esse nono Colossus. É o Colossus mais difícil. Que eu já enfrentei até agora. Mas que vai morrer. Não tem Colossus difícil. Espetacular na camisa. Maldito. Aqui não tem Colossus difícil pro Wander não. A gente. Passa a espada no pescoço. Para de abanar meu. Que maldito. Parece o bonecão do posto. Balançando essa cabeça. Para meu. Tipo. Ele é muito bonitinho. Com o olho azul. Quando a gente não começa a bater nele. Depois a gente começa a bater nele. Ele já fica com o olho vermelho. Mas. Eu agora. Para de. Para meu. Ai. Sério. Esse Colossus aqui. Os pontos fracos estão na cabeça. É muito difícil de fazer. Porque ele abana muito a cabeça. E o Wander tem que estar paradinho. Para a gente dar uma espada na cabeça. Beleza. Vamos ver se com mais uma. Se a gente consegue. Botou um bicho. Ai. Daqui a pouco vai acabar a minha estamina. Meu. Vai acabar a minha estamina. Deixa eu recuperar um pouquinho a minha estamina. Ai. Beleza. Já está quase cheia a nossa estamina. Deixa eu. Já posso me segurar. Nice. Ele está dançando alguma música. Balançando essa cabeça. Mas vai balançar por pouco tempo. Porque eu agora vou matar ele. Com a espada. Morre maldito. Ai. Ele morreu. Ainda falta uma pontinha. Mas dessa vez ele não escapa. Deixa ele parar para ele ver agora. E vai ser agora a morte do Colossus. Morre maldito. E aí. E aí. Nice. Very nice. A queda do nono Colossus. Ai. Ui. É tão bom. Nossa. Espetacular. Lindo. Não vai me pegar. Não vai me pegar. Eu fujo. Eu fujo da alma. Vem cá. Agro. Agro. Vamos fugir da alma. Vamos fugir da alma. Maldito. Ok. Pegou-nos galera. Ai. Muito fera. Muito. Vamos ganhar aqui. Mais um troféuzinho. Rapidamente. Rápido. Ou não. Sim. Eu acho que sim. Cada vez. Beleza. Você conquistou mais um troféu. Nice. Já estamos aqui no Templo da Vida. Com nove almas dos Colossus em volta da gente. E mais uma estátua vai ser... Vai explodir. Por assim dizer. Bum. Explode maldita. Beleza. Agora foi. Nice. Estamos cada vez mais próximos do nosso objetivo. Matamos nove Colossus. Faltam... Sete. Exato. São dezesseis. Ainda faltam sete Colossus. Vamos passar isso. Não quero saber spoiler. Do próximo Colossus. Maldito. E pronto galera. Esse... Ai. Espera aí. Vamos ali tentar pegar um Pombinho galera. Ai. Espera aí. Não corre muito mano. Vamos chegar ali perto dele. Vamos apertar o R1. Para ver se dá para pegar um Pombinho. Que representa esse Colossus. Colossus. Vem cá. Pega. Abaixa. Ai. Não dá. Não dá. Não dá para pegar os Pombinhos. Malditos. Que fogem quando eu tento pegar eles. Vamos aqui no altar. Onde está a amada do Vander. A Mono. A Mono. Nossa. Que pé sujo que a Mono está. Vai levar esse pé maldito. Vai levar esse pé. Pronto galera. Esse vídeo agora realmente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram por favor. Clique aí em gostei. Se gostaram bastante. Favoritem o vídeo. Que isso ajuda muito mesmo. E eu agradeço imensamente. Se puderem favoritar galera. Isso vai ajudar demais. E eu agradeço. Muito. 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 Mesmo. Pessoal. Muito obrigado. Pela companhia. De todos vocês. Um grande abraço. Fiquem bem. Vamos ver onde fica o décimo Colossus. Já agora. Fica para ali. Beleza. No próximo episódio. Nós vamos lá. Buscar o décimo Colossus. Buscar o décimo Colossus.